Olá, para a minha colaboração para o projeto do mês de março do Conexão Feminista, eu decidi falar de literatura. E vou começar falando sobre o título desses dois livros, Mulheres que Escrevem Vivem Perigosamente e Mulheres que Leem São Perigosas. Para concluir que Mulheres que Leem as Mulheres que Escrevem devem ser, então, perigosíssimas. E eu posso comprovar esse perigo, porque foi lendo um poema de Cecília Meirelles, aos 17 anos, que eu decidi a minha carreira profissional. Eu decidi que eu ia cursar letras, que eu ia ser professora e pesquisadora de literatura, e foi assim que aconteceu. Cecília foi a minha grande paixão literária, é a minha grande paixão literária. E foi ela que, também porque foi ela que definiu a minha carreira. Todo mundo, quando ouve falar em Cecília Meirelles, sempre pensa naquela autora espiritualizada, que fala de coisas etéreas, sublimes e incorpóreas. Cecília é isso, sim, mas ela também tem poemas que falam com muita contundência sobre a condição da mulher. E eu queria ler um desses para vocês, que é um poema chamado Prisão, que Cecília escreveu em 1956, e que só foi publicado depois que ela já tinha morrido. O poema diz assim, Nesta cidade, quatro mulheres estão em cárcere, apenas quatro. Uma na cela que dá para o rio, outra na cela que dá para o monte, outra na cela que dá para a igreja, e a última na do cemitério, ali embaixo, apenas quatro. Quarenta mulheres na outra cidade, quarenta ao menos estão no cárcere. Dez voltadas para as espumas, dez para a lua movediça, dez para pedras sem resposta, dez para espelhos enganosos. Em celas de ar, de água, de vidro, estão presas quarenta mulheres, quarenta ao menos naquela cidade. Quatrocentas mulheres, quatrocentas, digo, estão presas. Sem por ódio, sem por amor, sem por orgulho, sem por desprezo. Em celas de ferro, em celas de fogo, em celas sem ferro nem fogo, somente de dor e silêncio. Quatrocentas mulheres numa outra cidade, quatrocentas, digo, estão presas. Quatro mil mulheres no cárcere e quatro milhões e já nem sei a conta. Em cidades que não se dizem, em lugares que ninguém sabe. Estão presas, estão para sempre, sem janela e sem esperança. Umas voltadas para o presente, outras para o passado e as outras para o futuro. E o resto? O resto sem futuro, passado ou presente. Presas em prisão geratória, presas em delírio, na sombra. Presas por outros e por si mesmas. Estão presas que ninguém assolta. E nem o rubro galo do sol, nem a andorinha azul da lua, podem levar qualquer recado à prisão, por onde as mulheres se convertem em sal e muro. Neste mês de março, então, que é o mês de luta das mulheres, que é o dia internacional de luta das mulheres, que é o dia 8, mais do que nunca, leiam mulheres.